Vamos falar de futebol. Será que o Sergipe ganha esse final de semana? Rapaz, o garotinho do Tchan correu hoje, coxinha. Me preparei, passei a semana dançando, passei a semana treinando, rapaz. E ele correu, olha lá. Inclusive, treinei a música. Rapaz, garotinho do Tchan, você é um fujão. Eu quero aqui denunciar, garotinho do Tchan, você é um fujão. Você correu. Segunda-feira, ele pega. Vamos falar de futebol agora. Olha, ontem o técnico Gerson Guzmão comandou treinos táticos para o elenco do Confiança. O Dragão encerra hoje a preparação para enfrentar a Aparecidência. A partida acontece amanhã às 5 horas da tarde na Arena Batistão. O atacante Rafael Furtado falou sobre a importância do jogo. A gente vem de um empate aí, né, contra o ABC. Eu acho que a gente espera sair com a vitória, né, a gente está procurando isso. Já tem bastante jogos aí já. Eu acho que a gente trabalhando forte aí, sábado a gente vai ter resultado positivo. A gente não conseguiu vencer no Batistão, mas a gente vai procurar sair com a vitória porque vai ser dois jogos fora muito difíceis, né. Então vamos procurar sempre pontuar e mais quem nunca sabe dar uma vitória será excelente para a sequência do campeonato. Olha, já o Itabaiana realizou ontem o último treino antes da viagem para Salvador, onde enfrentará o Jacuipense em Pituassu pela sexta rodada da Série ED. A equipe finaliza a preparação hoje. O técnico Roberto Cavalho e o zagueiro Gabriel Caram falaram sobre a preparação para a partida que acontece amanhã às 3 da tarde. As expectativas são as melhores, né. A gente vem, nós estamos invictos, né, então a ideia é manter essa invencibilidade, fazer bons jogos fora de casa. Então a gente tem a ciência que há uma forte equipe da Jacuipense, estamos bem preparados e vamos buscar um resultado positivo fora de casa. A expectativa sempre é de vitória, né, não podemos deixar pensar nisso, mas sabemos que a Jacuipense vem num momento bom também. É um jogo de muito equilíbrio, nós sabemos que vamos encontrar uma equipe forte na marcação, um time que joga fácil, bem entrosado com o seu treinador há muito tempo. Então nós sabemos que vai ser um jogo, como eu falei, para os jogadores hoje. Errar o menos possível, muita atenção na marcação, na bola parada principalmente, nós treinamos bastante. E uma marcação mais agressiva, porque nós no último jogo nós deixamos de marcar como nós tínhamos treinado e feito nos outros jogos. Então com certeza vai ser um jogo diferente e nós temos grandes condições de chegar lá e trazer um bom resultado. Olha, ainda pela Série D, o Sergipe também vai entrar em campo no final de semana. O time Colorado enfrenta o CSE de Alagoas na Arena Batistão. O jogo será no próximo domingo e vai começar às 4 horas da tarde. Vamos ver se o Sergipe, enfim, ganha uma partida.